Vamos lá. Gente, bom dia a todos. É, peraí. Vou trocar de lugar. Tá muito escuro aqui, só um instante. Mas vamos lá pro próximo DPP de hoje. Seguinte, eu tô avisando que isso aqui vai ser, vai dar uma confusão desgraçada, vai ser um bafafá, eu só quero saber, hein, se o pessoal vai ser inteligente mesmo. Vamos lá. Esse jogo chama-se virando o tapete. Você vai precisar de um tapete, lógico. Ou você vai pegar um sanito, um seco de lixo, bem grande. Qualquer coisa aqui, uma lona, sei lá, nem sol, o seu pai, sua mãe, sei lá. Esse aqui eu acabei improvisando. Enfim, vai esse aqui mesmo. Vamos lá. Isso vai dar certo. Tem que ser um tapete gigante. Tem que ser um tapete enorme pra poder caber muita gente. Vamos ver o seu. Peraí, só um instante. Só um instante, só um instante. Pronto, resolvido. Coloquei aqui uma... Seguinte, resumindo. Esse jogo aqui é um pd do curso de meditação, eu vou passar pra vocês. Tem, quem tem companheirismo, raciocínio lógico, tem mais raciocínio lógico do que qualquer outro tipo de habilidade aí. Vocês vão fazer o seguinte. Tem que ser um tapete gigante, grande mesmo. Uma lona, se vira. Quanto mais pessoas tiver no tapete, melhor. Considera o meio tapete, a metade do tapete aqui, cheia de gente. Uma aqui, duas, três. Tem que caber no mínimo, no mínimo dez alunos. Em fila de dois, de três, de quatro, sei lá, cd. Na outra parte não. Sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que virar o tapete pelo avesso, sem sair de cima dele. Como vocês vão fazer isso? Não sei. Como vocês vão decidir fazer isso? Também não sei. Se viram. Ficou aí? Vamos lá, vocês têm cinco minutos pra fazer isso. Vocês têm cinco minutos pra fazer isso? Não tem se vocês vão ficar de lado de fora, conversando, batendo papo, sabendo como é que vocês vão. Não, não. É o que vai começar o seguinte. São dez pessoas, já decidiu as dez pessoas? Vocês vão ficar conversando, dando a volta no tapete, vai ver qual é a melhor forma de fazer você subir nesse tapete aqui, virar ele pelo avesso, tem que todo mundo sair ali, certo? dar uma volta aqui. Só vai valer, só vai valer, assim que o primeiro der a bancada e pisar no tapete. Por que eu falo isso? Porque sempre tem um, sempre tem um que vai lá e pisa no tapete. Assim que a pessoa pisar no tapete, entra todo mundo nele e começa. Aí roda, cinco minutos. Certo? Ah, não fez? Perdeu, morreu, sei lá, faz uma aposta entre vocês aí, porque eu quero ver como é que vai ser. Então é isso. Jogo, virando tapete. Dez, vinte, quarenta, duzentos alunos e se for no tapete. Fica todo mundo aqui, já vai espalhar, você se vira, né? E vire o tapete pelo avesso. Antes de vocês subirem nesse tapete, vocês vão ter que negociar a melhor forma como que você vai fazer isso? Dando uma volta nele. Dando uma volta nele. Ficar conversando, batendo papo, dando uma volta nele, falando a vida dos outros, não sei o que você vai fazer. Vai estar valendo assim que a pessoa vai lá e toca no tapete. Certo? Não pode, não pode sair para fora. Depois que começou, depois que começou, não pode sair para fora, não pode poupar para fora, não, se vira, não sei, para você viver a ele pelo avesso, com todo mundo em cima do tapete. Certo? Certo. Vamos ver se vocês são inteligentes mesmo. Esse é o DPP de hoje, aqui na escola Vilagelin, José Vilagelin Neto em Campinas. E vamos ver se vocês são inteligentes mesmo. Faça os vídeos aí, coloque a hashtag aí que depois eu quero ver. Tchau, gente. Até a próxima. Vamos ver se vocês são bons nesse desafio mesmo.